MÚSICA Olá, nós estamos os Kaviar. No ano passado fomos os vencedores do passatempo Ótemos Live Act que nos permitiu ir tocar a Ótemos Alive e também editar um EP de Ótemos Discos e este ano vai haver uma nova oportunidade que pode ser tua. Se tens uma banda, prepara dois temas originais em MP3. Se fores DJ, prepara um grande set. Fique atento ao Facebook da Ótemos porque vão haver novidades em breve. E comecem já a ensaiar muito, muito, muito. Segredeia-se. Boa sorte.